Boa tarde galera, esse vídeo eu vou recapitular algumas coisas que eu esqueci de falar do vídeo introdutório, é que para o capitalismo existir foi necessário que o regime feudal implodisse por completo, e a questão dos reinos absolutistas corroborou porque centralizou o poder, centralizou o poder, unificou as moedas, que cada feudo tinha sua própria moeda, e nesse sentido, corroborando com a ideia de propriedade privada que eu havia falado no vídeo passado, porque no período feudal não existia o título de proprietário, existia a autorização do rei para a produção de um nobre, para um nobre produzir a terra que repassava essa autorização para os demais. Mas, voltando no aspecto que eu iria abordar, vou colocar até mais ou menos a crise de 1929. O capitalismo entra em cena conjuntamente com esses ideias liberais, apesar de que, bem no seu início, ele se mostrava um regime monopolizador, ou seja, poucos reinos, poucos países, eram, tinham como atividade a indústria, embora o capitalismo ele começa no campo, de fato, né, porque à medida que aparece a propriedade privada, o capitalismo é criado a partir de então, né, porque é muito dependente do elemento da propriedade privada. E o capitalismo teve seu apoio, seu sustentável nas ideias liberais, de Adrian Smith, David Ricardo e muitas outras ideias. Que vem o seguinte, um governo jamais pode intervir na economia. E o que aconteceu, foi indo assim, até, seguindo os princípios do esclarecimento, até o final da crise de, até o final da década de 20, né, que é marcado pelo fim do primeiro conflito mundial, né, que não convém falar, mas devido às questões que não foram resolvidas, a crise começou a acontecer, né, outros países perderam dinheiro, né, os Estados Unidos foram produzindo, produzindo, produzindo de uma forma desenfreada, mas o povo não tinha como consumir tudo aquilo que a indústria estadunidense está produzindo, resultando no que? Na crise de superprodução dos Estados Unidos, que prejudicou todos os países do mundo, inclusive o Brasil, né, que era uma economia cafeeira, independente da exportação de café para os Estados Unidos, café este que o Getúlio Vargas queima mais para frente, né, para resolver. E, nesse sentido, sai governo, entra governo, ninguém lá nos Estados Unidos queria resolver essa questão, né. Até que Frank de Roosevelt resolveu criar o New Deal, um novo pacto econômico, né, que ele iria interferir na economia para tentar recuperar a economia dos Estados Unidos, fazendo obras, dando um oxigênio para a economia, né, e, consecutivamente, melhorando os outros países, né. E, nesse sentido, galera, que podemos falar também que a crise de 29 foi devido também à queda da Bolsa. A Bolsa que foi, que não somente empresários, mas pessoas comuns investiam na Bolsa. E, de uma hora para a outra, ficaram com medo dos seus investimentos, é, darem errado, né. E, vamos supor, se eu compro um, é, um número X de ação, para eu ter esse dinheiro de volta, eu vou ter que vender, né. E várias pessoas começaram a vender ações, né, até que o preço despencou, né. Aí, agravou ainda mais a produção. Foi a partir desse momento que o dólar passou a ser referência, né. Mas os Estados Unidos, ele só se consolida com a maior potência econômica ao término do segundo conflito mundial, em que ele empresta dinheiro, capital esse que foi acumulado ao longo dos anos de independência, né, porque os Estados Unidos, ele tem uma proposta imperialista, né, não convém falar aqui. E esse vídeo é um vídeo de uma forma educativa, e não é para despertar ódio, ou, é, militar politicamente, ou, esse, ou aquela ideologia. Pois bem, galera, é mais ou menos esse princípio desse vídeo. Eu vou, vou pesquisar algumas coisas sobre o keynesianismo, o toísmo, o fortismo, para, é, agrutinar mais elementos nessas séries de vídeo. Espero que todos gostem desse vídeo. Dê um joinha, dê um joinha. E falou! E não se esqueçam de acionar o sininho das notificações, inscrever-se no meu canal. E falou!